Por que me chamo de Lessa, empresário dos artistas que têm pressa? Porque eu levo o show business a sério. Quando eu descobri a banda chocante lá nos anos 90... Eu transformei esses caras num fenômeno. Quando a música Choque de Amor estourou, eu ainda era criança. E aí eu me lembro bem que a minha babá corria pra televisão pra aumentar quando tocava. E eu chorava, porque eu detestava a música. A gente foi a boyband mais famosa do Brasil nos anos 90. No coração das fãs. Das fãs chocantes, eternamente. Um beijo pra todas elas, inclusive. E eu sempre tive a esperança que eles iam voltar. A força que radia o seu beijo No toque me aceita É isso aí. É isso aí. Chocantes voltando. O que importa é que a gente tá aí de novo depois de 20 anos. Avante Choque de Amor. O que importa é que a gente tá lá fora do Brasil? O que importa é que a gente tá lá fora do Brasil. É isso aí, gente. O que importa é que a gente tá ali. Tem cateleiro. Chave de amor, chave!